Falar ao vivo com a Thaís Camargo, porque o trânsito segue complicado na região do Contorno Sul. Thaís, atualiza pra gente como é que tá a movimentação de veículos por aí. Eu tô vendo aí ao fundo que não mudou muita coisa. Luciana, nós permanecemos aqui no Contorno Sul. Vamos mostrar, olha só, o trânsito complicado aqui na região. Permanece complicado. Dois caminhões bateram. Não foi uma batida na traseira, mas complica o trânsito aqui na região. Um acidente sem vítimas, os dois caminhões estão carregados com grãos, milho e soja e seguiam pro porto de Paranaguá. Então, nesse trecho, que fica aqui na cidade industrial de Curitiba, o trânsito fica em uma pista. O que deixa o tráfego mais lento. E aí o caminhão, olha só como a gente percebe, um caminhão carregado, vem numa velocidade mais lenta e acaba também represando todo o trânsito. E aí, olha só, Luciana, muita gente tenta desviar pela pista lateral. E há poucos minutos a gente flagrou esse acidente. Olha só, uma caminhonete acabou caindo numa valeta que passa em volta a essa pista lateral. E agora espera atendimento. Então, aqui, mas um acidente também sem vítimas. O trânsito, então, aqui no Contorno Sul permanece complicado, véspera de feriado, muita gente aí pegando a estrada. O Contorno Sul, que é uma importante ligação pra quem vem do interior do estado em direção ao litoral. Inclusive, esses dois caminhões que bateram estavam sentido Paranaguá. Então, o Contorno Sul, que começa ali no entroncamento, né, com os dois pontos da BR-116, a linha verde e a estrada que vai pra Fazenda Rio Grande, vai até a região do Campo Cumprido, onde encontra a BR-277 em direção à Ponta Grossa. No outro lado ali da pista, no sentido contrário, a gente percebe que o trânsito tá mais normal. O pessoal diminui a velocidade pra ver o que aconteceu. Então, isso acaba também prejudicando o trânsito. Mas a gente percebe aí pelo mapa do Waze que o pessoal que pega o Contorno encontra trânsito complicado no início da tarde desta quarta-feira. Então, o motorista, né, que pretende pegar esses trajetos é bom que encontre um caminho alternativo. Luciana. Muito obrigado, Thaís, pelas suas informações. Olha, e hoje, hoje é dia de falar, sabe do quê? De Fazenda. Sim, o Brian já tá por aqui. Brian, muito boa tarde pra você. Isso, é boa tarde. O cara que entende tudo de Fazenda. Afinal, hoje tem informação...